E aí, gente? Olá, pessoas youtubericas! Tudo bem com vocês? Meu nome é Stephanie Rocha e bem-vindos ao meu mundo! Como vocês viram, né? O Igor já fez a introdução do vídeo aí. Tô aqui com o Igor e com a Skyzinha. Oi, galerinha! Já deixa o like! E, gente, como vocês viram, eu postei esses dias atrás um vídeo do novo projeto do canal, que é como é o nome do novo projeto do canal. O Igor sempre abriu na boca. Casal degusta! A gente vai gravar o casal degusta, já que a gente não pode sair, estamos de quarentena, a gente resolveu gravar os iFoods da vida que a gente pede. O blog, né, do Ana Maria Blog, ele já faz esse tipo de vídeo. Acho que tem outras pessoas que faz também, mas a gente resolveu fazer porque a gente é de Campinas, só a gente não sabe se outras pessoas aqui de Campinas fazem. E porque a ideia é boa e a gente gosta de comer. Isso! E aí, hoje, a gente pediu o quê? Pizza Crack! Pelo iFood. Agora eu vou dar algumas informações para vocês. Eu acho que a rede Pizza Crack é bem famosa porque tem umas blogueiras que pedem em São Paulo, capital. E aí, eles estão aqui no Cambuí, né, em Campinas. Eu não sei se tem loja fixa, mas eles têm várias promoções. Física. É, duas Pizza Crack, três Pizza Crack, seis Pizza Crack. E o quê que é? Tipo um Happy 10. Acho que é mais ou menos isso. Um Happy 10? É, tipo um Happy 10, ó. O que a gente pediu? Uma Marco Polo, que é a sua, é a minha, que é de calabresa com catupiry. e parmesão. Isso. Uma de frango catupiry. Isso. Eu tô olhando aqui em cima, não é, eu vou olhar ali embaixo. E uma de Nutella, porção individual. Tá. As salgadas são 13 reais e a 12 é 16. A taxa de entrega é 6 reais. 5,99. Aí a gente teve um descontinho do iFood, a nossa compra ficou 37,99 e pagamos com o quê? Com VR. Agora o iFood, nesse tempo de quarentena, eu tinha lido e esqueci. Tá aceitando o alelo. Então você passa como se fosse cartão de crédito. O Sodexo também. Você passa como se fosse cartão de crédito e ele cobra direto no seu vale a refeição. Então, traduzindo, as estalecas foram liberadas, né, meu bem? Tá liberada, estaleca. Calma, calma, calma. Calma. Rápido, você achou rápido? Foi, foi rápido. Você achou que pediu e já chegou? É, na verdade, eu não percebi muito, não, porque eu fui perguntar pra Stephanie. que hora você fez o pedido? E ela, foi assim que ela respondeu. Tá, então... Mas eu acho que pelo coisa aqui, ó, o pedido foi 7h27. A gente, são 8h25, então demorou uma hora pra entregar mais ou menos. que é mais ou menos o horário padrão de qualquer coisa que a gente vai pedir. Vou mostrar a embalagem pra vocês. Vem assim, o Igor se assustou com o tamanho da caixa. Você achou que ia ser maior? Eu achei que fosse um pouquinho maior. Então tá. Então, primeira impressão, caixa veio bem embalada, meu bem. Caixa tá show. Tá show? Então abre agora. Isso aqui que rasgou foi eu que rasguei, tá? Unboxing. Só que cuidado pra você não deixar cair. Vamos abrir. Olha! Bonito! Essa é a de frango. Pega a sua. E essa... Essa é a minha. Tira a mão. Calma. E essa é a do Igor e a doce tá lá. Pega a sua. Me dá, me dá, me dá. A de doce é menor, ela é mais fininha. A de doce é menorzinha. Agora dá o meu pra gente poder comer junto. Eu até peguei prato, mas dá pra comer com a mão mesmo. Olha aqui quem quer um pedaço. Vamos. Mostra o recheio. O recheio é bom. Aquela brisa tá fresquinha. Muito bom. Eu achei o gosto da massa meio diferente. Eu não sei se eu acho que ele deveria cozinhar um pouquinho mais. Não sei. Aliás, eu acho que ela deveria ser um pouquinho mais neutra pra ser de fato um negocinho, tipo, só um negócio pra você embalar e comer o recheio. Mas no geral, eu acho que eu gostei. pediria de novo? Uhum. Não pedaço ainda sua? Não. Num dia normal, sim. Eu comeria duas. Porque já tá acabando. Gostei. Achei que é crocantezinha, sim. Eu não achei ruim a massa por causa que eu comi algo parecido quando eu fui pra Itália, que chama... Como que é o nome? Piadina. É igualzinho isso daqui. É ele que lembra muito piadina. Mas não tem o gosto de Rap 10, né, amor? Acho que é mais suave o gosto. Parece massa de pizza mesmo. Isso. Não tem nada a ver com o Rap 10. E... Eu adorei. Franguinho, ó. Bem temperado. Veio bem recheado. Veio recheado pra caramba. Eu acho que por eu ser operada, eu comeria dois de boa, assim. Mas achei muito bom. Recomenda? O doce? O salgado? De... Tá recomendado. Zero a dez. Oito. Oito. É, eu acho que, tipo assim, eu dou oito também, porque não foi nada, tipo, muito uau. Tipo, igual o pastel que a gente compra. Quando a gente comeu pela primeira vez, foi uau. É. Eu não achei que foi uau. Tipo, eu achei que foi oito. Não é uma coisa que eu não compraria, compraria de novo. Mas não me surpreendeu a ponto de eu falar uau. Vamos comer o doce. Pedimos de Nutella. Aí eu dividi no meio, porque a gente pediu um pra nós dois. Varde, meu bem. Nossa, sensacional. É Nutella mesmo. Nutella... Ó, assim, os ingredientes são de perfeita qualidade. Catupiry original. Franguinho show. Calabresa tava show também, né? Continuando com a nota oito. Muito bom. Lógico que, assim, eu acho muito enjoativo. Então, pra mim, metade tava show. Pra mim também. Eu tô sendo bem doce. Eu acho que, tipo, daria pra comprar, tipo, comprar, sei lá, acho que tá bom que a gente comprou. Um salgado pra mim, um salgado pra você e divide o doce. Não, eu compraria dois salgados. Se eu tivesse com fome, eu comeria dois salgados. E metade do doce? E metade do doce. Porque o doce não é pra matar a fome, o doce é pra matar o desejo. Nossa, mas é muito bom. Levinho. Eu acho que por isso que vem mais fininho mesmo. Só que o doce eu achei caro. Por R$16,00. Eu achei caro, porque ele é menor e a Nutella, assim, não é tão mais cara, assim, do que calabresa com catupiry. pra justificar. É, eu não achei barato o doce. Mas o salgado eu compraria, assim, super. Isso daqui eu compraria só pra matar desejo mesmo. Ah, tem vontade de comer um doce, né amor? Mas não é... Como que fala? É, só que assim, não tem nada especial também. Parabéns, pizza crack. Então é isso. Nossa janta aqui no domingo. Muito top. E quem for de Campinas, ou souber de coisas gostosas aqui, queira que a gente experimente, deixa aqui nos comentários, né meu bem? Yes! Dê joinha, se inscreva no canal, sigam a gente nas redes sociais e um beijo, meus amores. Segue a Sky nas redes sociais. Arrivederci.